E aí rapaziada, beleza? Provavelmente você clicou na nova opção aqui do canal de Seja Membro E nesse vídeo eu vou estar falando aqui pra vocês quais são os requisitos que isso vai dar Quando você se torna membro Nubizinho Você poderá entrar no meu servidor secreto do Discord Onde vocês poderão estar gravando vídeos comigo E uma tag Nubizinho pra vocês lá no meu servidor E alguns emojis E os requisitos do Membro Pro Vocês poderão fazer a mesma coisa do Nubizinho Só que vocês vão poder fazer 5 sorteios de VIP mais no meu servidor Quando você se torna membro Lenda Você terá os mesmos requisitos que o Membro Pro Só que você poderá fazer vídeos em cal comigo E fazer teste de step aqui no meu servidor